Olá, minha querida. Oi, gente. Sim, estamos aqui. Boa tarde. Boa tarde, vamos lá. Prazer enorme estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso, tê-la em nossa quarentena Live Bastidores. Acho que é a única empresa aí que tá fazendo live todo dia. A gente já passou de 60 lives, não deixamos nenhum dia passar. Estamos muito contentes aqui com a tua presença, porque o teu assunto é um assunto social muito importante, ainda mais nessa fase que a gente tá passando na quarentena, né? A gente pensar que nós, seres libertos, estamos com medo do final da quarentena pra saber o que vai saber da nossa vida, né? Imagine quem tá preso, quem tá enfurnado, encarcerado. E vamos falar um pouquinho desse assunto também. Muito bem, querida Cristina, presente-se, por favor. Conte um pouquinho da sua história. Pois é. Então, antes de me apresentar, eu queria falar, já que você mencionou o contexto que a gente tá vivendo, eu acho muito importante a gente pensar que a gente tá com a nossa liberdade um pouquinho restrita, né? Todo mundo tá passando por esse isolamento, não dá pra sair na hora que quer, pra onde quer. Então, multiplica isso por cem, por mil. Então, essa é a realidade das pessoas que vivem, né? Nas instituições carcerárias. E se pra gente, o que tá evitando da gente enlouquecer são os filmes, as séries, os livros, ou seja, a arte, isso também funciona pra eles, né? Então, só pra gente fazer esse paralelo, pra gente ter um pouquinho de noção da importância que tem esses projetos artísticos em instituições de cumprimento de pena. Acho que a gente tá sentindo um pouquinho isso na pele. Que legal, super link isso aí, Cristina. Realmente, a gente tá com um pouco das nossas válvulas de escape com acesso, né? E aí, se eles tiverem esse acesso também, como uma válvula de escape, até como a gente vai comentar mais pra frente, né? Em relação ao futuro deles, isso diminui um pouco essa tensão da quarentena, né? Exato. É uma forma de sair daquele lugar, né? É uma forma de encontrar alguma liberdade, mesmo que o corpo esteja preso, mas a mente, a criatividade, poder viajar um pouquinho. Bom, então vou voltar, vou me apresentar. Atualmente, eu estou no corpo docente da Universidade Federal de Viçosa, que fica no interior de Minas, três horas de BH. Tem mais ou menos cinco anos que eu passei no concurso lá. É um curso de graduação em dança, né? Então, dentro desse universo da dança, eu trabalho com teatro, com performance, com as disciplinas de filosofia, né? E a gente percebe cada vez mais que os limites estão se fundindo, né? Entre as artes. Tem muitas danças contemporâneas que poderiam ser caracterizadas como performance e vice-versa. Então, lá dentro tem um espaço riquíssimo para trabalhar e os corpos já são muito disponíveis, né? Então, isso é muito bom. O meu doutorado é em artes cênicas. Eu pesquisei arte, política e tecnologia num contexto de arte que é produzida para pessoas que estão, de alguma forma, impossibilitadas de acessar a arte. Então, no mestrado eu tratei especificamente de arte em presídios. No doutorado eu tratei dessas limitações fora dos presídios. Então, deficientes, né? Pessoas morando em locais onde há guerra, né? Onde há permanente tensão, estado de guerra, que as pessoas também não têm esse direito de viver. Então, são projetos artísticos que atuam dessa forma que a gente acabou de falar, né? Usando muito da tecnologia, por isso tem a tecnologia dentro da pesquisa, para fazer com que esse sujeito possa fazer parte do mundo artístico, não só fruindo a arte, mas também contribuindo na produção artística, né? Nossa, que bacana, Cristina. A gente só está recebendo isso, engolindo, e às vezes entra e sai sem ter muito conhecimento, mas quando eles tiverem um pouco dessa profundidade de estar participando, eles entendem realmente todo o processo, às vezes até há alguns despertares, assim, né? Exato. Tem um grupo que eu pesquisei da Alemanha que chama Himine Protocol. Eles têm um trabalho incrível. Por exemplo, eles foram numa região em Gaza, onde é constantemente bombardeada e tal. E aí, eles contactaram uma menina de 13 anos e ela tinha um tablet, onde em determinado horário ela entrava e através desse tablet ela transmitia a rotina dela, ou seja, como que ela estava vivendo, o que ela tinha para comer naquele dia, sabe? Os barulhos das bombas eram reais, não era sonoplastia. Então, cada dia o espetáculo acontecia em um lugar assim. Então, por exemplo, tem um outro que é de um médico, que trabalha só curando ferimentos de pessoas que se feriram em guerra. Então, ele também tinha essa... É um pouco de exibição, mas é a realidade, né? É como a gente trabalha na performance. A performance, ela está muito nesse lugar da não representação, de você ter o real mesmo, não é um personagem. Se eu estou fazendo uma performance, sou eu, Cristina, com as minhas questões de ser mulher, de ser mãe, enfim. Então, é impactante. E aí, o que eles faziam? Eles reproduziam esse lugar para o espectador. Então, nos mínimos detalhes, o espectador entrava na sala de cirurgia. Era uma réplica. Entendi, entendi. E ele tinha projetado tudo que estava acontecendo lá na sala real. Que incrível, né? Olhem só o que a internet trouxe para a gente, né? Uma informação de uma coisa tão isolada, que a gente só teria acesso antigamente se estivesse presente, se pegasse um avião, se passasse risco, corresse risco, né? E vocês poderem transmitir isso. Que incrível, que ideia bacana. Parabéns, que legal. Era uma sensibilização. Porque quando a coisa está distante, eu não vejo, eu não sei, eu não sinto. Agora, imagina quando eu vejo chegando uma pessoa ferida que teve a perna amputada por falta de uma boca. Ou então, imagina, a gente tem hoje 39 mil mortos no Brasil, né? Pela Covid. Imagina se a gente tivesse uma câmera acompanhando o processo dessas pessoas. Como que a gente ia se sensibilizar muito mais? Com certeza. Então, o intuito é realmente trazer isso para perto, para que as pessoas percebam que é com elas, né? Que é o mesmo universo e todo mundo é humano, né? Então, isso foi meu projeto de doutorado. Que show! Eu fiz na Universidade Federal da Bahia, com orientação da Ivani Santana, né? Que é uma das precursoras de arte e tecnologia no Brasil. Então, ela me ajudou muito. Ela me... Nossa! Foi uma grande luz. Até hoje a gente troca muito. A dança é muito forte na Bahia, né? Sim, sim. É o fato de ser uma das universidades mais antigas do Brasil, né? Em relação ao curso da graduação de dança. E foram os primeiros a abrir também mestrado e doutorado para dança, né? Sim. É o primeiro curso, né? E o primeiro é pós-graduação também. Então, tem muita tradição. Eu até falo com os meus alunos que a Bahia, ela acorde todo mundo. Se você quiser pesquisar clássico, Lábanho, danças brasileiras, tecnologia, o que for... Verdade. Lá tem gente capacitada. Que incrível, Cristina. Parabéns. Que legal que você encontrou essa pessoa e que você pôde levar essa para a mesma área que você já vinha atuando na parte social, né? Conta um pouquinho para a gente como é que você chegou nisso, né? Você comentou que fez faculdade de artes cênicas, né? Então, comenta um pouquinho, assim, como que você chegou nesse campo, assim, da transcrição da parte social, para a gente estar ali como espectadora. É, tá bom. Eu fazia advocacia, né? Direito e teatro universitário da UFMG junto, assim. Direito de manhã e teatro à noite. E eram realidades muito diferentes, né? De mentalidade, de como lidar com as coisas. Mas eu via que em comum tinha sempre ali um desejo de promover uma transformação social, né? De chegar num lugar que tivesse um certo bem-estar. Seja pelo entretenimento que te dá um bem-estar. Seja por uma arte mais política que vai te fazer engajar. Engajar ou o direito, né? Que muda as leis, enfim, para ficar tudo mais fácil. Mas ainda não tinha conseguido linkar uma coisa na outra, né? Até que um dia, no curso de direito, a gente viajou para conhecer um presídio. E a gente estuda, né? A lei de execução penal, ela é maravilhosa. A lei de execução penal brasileira, ela é o modelo que a ONU recomenda, assim. Porque ela fala que todo presídio tem que ter condições para o preso continuar exercendo a profissão dele. Imagina. Que ele tem que ter acesso à escola ou trabalho, né? Uma das duas opções. Que ele tem que ter acesso à saúde. Tem que ser garantido a ele que continue praticando a religião dele. Então, assim, na lei, é realmente um lugar que a pessoa pode se ressocializar. Só que quando eu dei de cara com o presídio, eu falei, nossa, isso tem nada a ver com o que eu vi lá na lei, né? E aí a gente... Teoria é uma coisa, né? Prática é outra. Exato. Porque a lei, ela demora muito para ela surtir efeito, né? Você faz uma lei agora, até as pessoas conhecerem, demora um ano. Até ela ser praticada, cinco anos. Até ela ser normalizada, já vai 20 anos. Então, a coisa... Entendi. Ela caminha muito lentamente, né? Na lei. E eu tinha, paralelamente, um projeto de intervenção artística, educativa, em favelas. Em Belo Horizonte. E aí a gente chegava lá e eu via vários problemas de saneamento básico e tal. E via as pessoas entregando panfletinho, como melhorar a higiene e tal. E eu voltava depois, estava do mesmo jeito. Nada mudava. E quando a gente começou a fazer as sketches teatrais com esses temas, as coisas mudaram. Olha só! Então, a gente passava lá uma semana, estava tendo uma obra e aí tinha gente machucando nessa obra. A gente fazia uma peça, uma sketch curtinha. Não tinha palco, a gente usava perna de pau. Então, era o jeito que a gente tinha de ficar mais alto, era na perna de pau. E a gente fazia com o megafone e tal. Está cortando um pouquinho, Cristina. Não estou discutindo. Pronto, agora sim. E aí, de repente, a gente voltava na inauguração da obra. Voltou? Voltou. Está pego. Pode continuar. E era isso, assim. A gente ia durante a obra, ia na inauguração da obra e a gente percebia uma mudança, de fato. Que foi quando eu realmente falei, gente, se eu quero transformar a minha realidade, através da arte, eu vou conseguir ter muito mais eficiência e atingir muito mais gente do que se eu estiver presa à questão legal. Então, foi quando eu comecei realmente a montar grupos de intervenção, preocupando com as questões mais sociais do que uma arte para entreter. Entendi. Esse caminho que você seguiu, que você trilhou, realmente é um caminho muito ímpar. Eu quase não escuto, quase, acho que na verdade nunca escutei uma artista fazer o direito e levar para esse lado. Parabéns de novo, incrível, assim, chega a me arrepiar. E agora eu estou fazendo o link aqui, agora, que você fez no teu projeto de doutorado. O fato de você levar a parte de sensibilização para a gente, desses lugares mais inocuos, lugares mais afastados, para a gente sensibilizar, como você mesmo falou, né? E a mesma coisa, ao contrário, nesses projetos teus antigos. Você levava a experiência da gente daqui de fora, para sensibilizar quem estava lá dentro, para eles tentarem compreender fora, além das palavras que eles estavam lendo, na parte realmente prática daquilo, colocar em prática aquilo, sensibilizar, para dizer e para mostrar que realmente tem possibilidade de que as coisas fossem diferentes, né? Então você faz a mesma coisa, só que num processo ao contrário, né? Trazer o de fora para dentro e o lá, o de dentro, que você conseguiu fazer no doutorado, daqui para fora para a gente. Que incrível, eu estou impressionada, Cris, que legal. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é isso mesmo, é um movimento inverso, né? Olha que legal. Obrigada por esse insight, eu ainda não tinha tido. Mas é justamente isso, né? Ou seja, tanto nessas, nas favelas, nas comunidades, quanto nas instituições de cumprimento de pena, existe essa troca, né? Existe essa pluralidade de pontos de vista, né? Essa permeabilidade de comunicação. Uma coisa que eu notei durante o mestrado, aí já mais específico do presídio, é a questão que o Foucault fala muito do espelho, né? Que a gente se constitui enquanto sujeito a partir do outro. Então o outro é o outro para a gente, né? Então se eu cresço num lugar onde o ídolo, o que consegue as namoradas mais bonitas, é o traficante, ele passa a ser meu espelho, né? Então eu vou me identificar e vou ser alguém a partir daquilo. E isso acontece em qualquer lugar. Então quando a gente entra numa instituição, artistas, professores, né? Pessoas que constituíram uma vida tão diferente da deles, é um outro espelho para eles. Então eles também se veem refletidos dessa maneira. Então é muito importante que a gente entre nesses espaços, né? E assim, eu não vou me vestir como eles, por exemplo, porque o jeito dos adolescentes em medida sócio-educativa é boneca, camisão, então eu vou vestir assim para eu me integrar com eles. Não, eu vou do jeito que eu sou justamente para eles terem a oportunidade de ter um contato com o diferente, né? Exatamente. E aí o retorno que a gente tem é muito legal, porque principalmente com os adolescentes, eles querem reforçar o lugar deles, né? Então, mas aos poucos eles começam assim, ô professora, você colocou o funk aqui que a gente pediu, uma música diferente, põe aí para a gente ver as músicas que você ouve. Sabe? Aí devagarinho a gente vai colocando um Chico Buarque, um Caetano Veloso, umas coisas mais do meu tempo, né? E eles vão ganhando um repertório que talvez na família, no lugar de onde eles vêm, não tem, né? Não dá para chegar forçando também, tem que ser uma coisa que surja naturalmente, né? E não realmente cai uma rebeldia ali, cai uma repulsa, né? Se você chegar, como você falou, enfiando o goela abaixo, realmente tem que ter um carisma, tem que ter uma didática para isso tudo, né? Nem só você estar apto a querer passar, o outro tem que estar também apto a receber, né? E isso assim, você fazendo da forma que, da realidade deles, da forma da realidade deles, para que eles aceitem, eu nem consigo imaginar como é que é isso. Não, é, por exemplo, nesse projeto que eu trabalhei quatro anos, era com jovens cumprindo medidas socioeducativas. Então, eles ouvem funk e rap. Não adianta eu querer chegar lá com uma música erudita, que eles vão me odiar. Eles vão falar, chegou aquela chata. Hoje é aula daquela chata. Ah, não dá. Eu não posso chegar e falar, gente, essa música é muito limitada. Não dá para fazer isso. Eu não acho. Mas se eu achasse, eu não falaria. Então, o que eu faço? A gente chega, eu sei que eles vão querer funk, e aí eu proponho, gente, vamos compor uma letra de funk hoje? Vamos criar uma letra falando como que foi o seu dia hoje aqui na Casa de Medida, né? E aí começam a surgir. A gente compôs vários hits de funk a partir disso. Tem o hit da Tarde a Preta, que era eles falando do tanto de remédio que eles tomam nas instituições. porque para manter um adolescente pacificado num lugar que ele não pode nem ouvir música, que ele não pode vestir as roupas que ele quer, é complicado. Então, eles tacam remédio nos meninos, assim, dá muita dó. E a gente criou um projeto também que era uma rádio que falava as gírias da favela, enfim, as gírias do mundão, né? Da vida louca. Então, todo dia eles selecionavam os termos que eles queriam falar e traduziam, né? Para quem não está íntimo dessas palavras. Então, a gente conseguia, de alguma forma, pegar o gancho da realidade deles para que eles pudessem produzir para além de repetir só, mas para criar outras coisas, né? A partir do que eles têm, que é maravilhoso. Não dá para descartar. E mostrando que existe possibilidade nisso, né? Exato. Então, assim... Essa criatividade. custava para chegar a enxergar algum machismo nas letras, né? Mas quando elas começavam a enxergar, começava a surgir cada letra, assim, feminista, maravilhosa, sabe? E tem um arco de cocina que ela compôs nas nossas oficinas, um funk super feminista. E aí, um dia, quando ela já estava solta, na comunidade dela, teve uma festa lá de rua e ela pegou o microfone e pediu para que ela cantava hoje. E ela era tinta como uma pessoa que não presta, como alguém que não era nada. Quando ela começou a cantar, ela foi tão aplaudida que ela conta que a vida dela mudou, sabe? Que ela começou a ser respeitada, que as pessoas olhavam ela de outra forma, né? Que as pessoas chamavam ela, passaram a chamá-la para cantar nos eventos da comunidade. E ela começou a conseguir profissionalizar, né? Dentro dessa composição com funk. Então, a gente consegue dar uma ferramenta para que ele se aproprie da cultura que já é deles, né? Acho que isso é que é legal. A gente não está lá para ensinar, mas para propor caminhos que possam levar em lugares interessantes, né? É, mas assim, nem você, provavelmente, nem ela, conseguiram imaginar de que uma oficina, para colocar a realidade deles para fora, colocar um sentimento, ou até o próprio autoconhecimento, como você falou, né? De entender o que eram os direitos das mulheres e não aceitar o machismo. Não sabiam, não conseguiram imaginar onde isso ia chegar. o fato dela. Ok, fiz uma música, entendi, tive um autoconhecimento, mas no momento que ela cantou isso, que ela colocou para fora, de uma forma da realidade deles, consegui imaginar, achar, nossa, minha vida mudou por causa dessas oficinas. a gente não consegue imaginar nas nossas vidas o que uma atitude boa, uma atitude ruim, tende a repercutir, né? Então, nesse caso, assim, é inimaginável a quantidade de benefícios que você traz, tanto a parte cultural, como a gente comentou, tanto a parte para trazer um ganha-pão deles, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia realmente se profissionalizar naquele assunto, como hoje eu, você, vivemos da arte, né? A própria Bárbara. Então, é um prognóstico, assim, longe, que às vezes a gente não consegue nem enxergar, né? Você, como experiente nesse assunto, consegue trazer exemplos para as pessoas, às vezes até para instigar mais a vontade de querer continuar, instigar mais a vontade de querer produzir, para que um dia, ah, eu quero ser igual a essa menina que ficou conhecida, vou virar cantora, quem sabe um dia, enfim, coisa desse tipo. Essa referência, né? Dentro do grupo. Exatamente. Ela começa a ser espelho para outras meninas, né? E dentro dessa... Exatamente. ...fala, é muito interessante. O mestrado, eu fiz comparando projetos em presídios do Brasil e da Interna. Eu fiz com um inglês que foi quem implementou os projetos no Carandiru nos anos 80, quando a AIDS estava estourando e ele chegou com projetos educativos e conseguiu conscientizar e a transmissão diminuiu, né? E aí, desde que não, ele segue trabalhando, ele é mais brasileiro que eu, assim, fala português e tal. E eu fui lidar com ele. E aí, uma das coisas, né, que a gente nota e que tanto aqui quanto na Inglaterra existe, são ONGs que são criadas por pessoas ex-presidiárias que passaram por esses projetos, né? um dos principais lugares, uma das principais fontes onde eu pesquisei, lá na Inglaterra, em Cambridge, nem era em Londres, foi em Cambridge, era uma ONGs que se chama Escape Artists, que ela é toda a da gerida, os funcionários, todo mundo lá é ex-detente. E todos passaram por esses projetos, né? Quando ainda estavam presos. E muda mesmo a vida da pessoa, né? Aquilo ali pode se tornar uma fagulha pra pessoa perceber nossa, quem faz isso aqui? Eu sou bom em alguma coisa. Eu não sou esse que a sociedade fala que eu sou. Eu também tenho coisa boa pra dar, sabe? E eu quero mostrar pros meus companheiros que ainda não descobriram que eles também têm. Então, o que mais tem são essas ONGs fundadas pelos ex-presidiários, né? Que é uma coisa muito bonita de ver o empoderamento, né? De como eles conseguem a partir daquela experiência reescrever toda uma história de vida, né? Sim, o autoconhecimento deles, né? de se descobrir. Às vezes, uma coisa que você estava fazendo a vida inteira, foi preso, achou que a vida era aquilo e realmente descobri de uma outra forma, de tocar o coração dele, descobrir que existe uma outra possibilidade, como você mesmo falou. Lá, eles passarem por esse projeto, saberem que, no final das contas, eles vão chegar de repente, nessa mesma instituição que recebe eles como funcionários, já é uma luz no fim do túnel para eles, né? Conseguir enxergar que a vida não vai ser somente o preconceito, essas coisas que vai viver pós, pós, essa fase da vida que ele teve, né? Isso é muito legal. Assim como você comentou, o teu projeto, né? Tem coisas que a gente consegue enxergar, mostrar para quem está no projeto, mas, no final das contas, ele vai ter que achar o próprio caminho dele, né? Sim. E é interessante porque esse próprio se vê de uma forma diferente, estatisticamente, gera uma diferença muito grande para o próprio sistema prisional, né? Então, as estatísticas aqui no Brasil são de que as instituições que têm projetos de arte, dos que participam do projeto de arte, o índice de reincidência, ou seja, a pessoa que sai e depois é presa de novo, ou seja, ela volta para o crime, é de 17%. Enquanto os que não participam de projetos de arte, a reincidência é de 92%. Nossa, incrível esse número. É uma diferença muito grande, né? Da transformação, ou seja, da ressocialização, que de fato esses projetos promovem, né? Os resultados eles são palpáveis, eles podem ser medidos, né? Sim. E é barato, né? É muito barato para uma instituição ter um professor de teatro, um professor de dança, um professor de música, de literatura, trabalhando com esses recuperandos, né? É muito mais barato do que eles investirem em colocar mais grades, mais tela eletrificada, mais câmera, que não vai dar efeito. Né? Então, eu acho que uma coisa que eu percebi que lá na Inglaterra, eles já sacaram isso. Então, todos... é riquíssimo as coisas que saem de lá. E aqui no Brasil, quando eu voltei do mestrado, era assim, eu tinha que pedir pelo amor de Deus, sabe? Para eu entrar num presídio e fazer um trabalho. E aí eles falavam assim, ah, tudo bem, você pode vir como voluntária uma vez por semana. Ou seja, não tinha uma visão de que aquilo ali era para eles, não era para mim. estava parecendo que eu estava me fazendo um favor de deixar... Então, essa mentalidade é que eu sinto que aqui nas instituições ainda não pegou, né? E aí tem gente que fala, ah, mas é claro, as células são lotadas, tem que investir na estrutura, não dá para investir em projeto de cultura como se isso fosse supérfluo, né? Mas, bom, primeiro que não é supérfluo, é algo de base que vai gerar uma economia lá na frente que essa pessoa não vai reincidir. Gente, comparar de valor é baixíssimo, né? Assim, se a gente for comparar, é um valor muito baixo. Um gasto de pós. Aham. Né? Ainda não consegui observar que existe essa possibilidade de fazer uma troca e que é muito mais benéfica e produtiva, né? E o gasto é um pouco diferença, é pouca, né? Realmente, é chegar, como você falou, é ter essa atitude. Eu estava aqui pensando naquela hora que a gente fez o teste, né? Para live, para depois vir para a próxima. Eu fiquei pensando que personalidade você cheia de atitude para isso, né? Isso realmente é difícil fazer. Tem que ter muita... Não sei qual seria a palavra certa, uma autoestima, uma segurança, esse carisma, né? De você estar sorrindo e conversando com esses adolescentes. Eu queria complementar aqui, ó, isso que eu estou comentando, que a Cristina Nolasco Barcelos comentou. Muito importante esse trabalho realizado com os adolescentes por forma da arte e com esse respeito ao mundo deles. Que é justamente o que a gente comentou logo no início da live, né? Essa coisa, essa questão de você entrar lá, querer mostrar um pouco do que você faz, só que com respeito à realidade deles, né? O Luiz Arthur também comentou, Cris, querida, sempre atenta e inquieta. Olha só, complementa o que eu estava comentando, né? Essa coisa de você ter essa atitude de querer estar nesse ambiente que não é para qualquer um, que não é para qualquer personalidade, né? Isso a gente logo vê por tudo que você está falando e por tudo que você faz, caso que eu te conheço há duas horas, né? E é incrível de realmente ver a tua personalidade nisso e tem que ter, cada um tem uma forma de lidar com as situações, né? Você tem essa atitude e isso é muito legal, assim, descobrir uma missão com tudo que você estudou, que incrível, muito legal. É, e o legal, assim, desse projeto que está acontecendo agora, quer dizer, agora não está, né? Mas o projeto mais recente, que é esse lá da Universidade Federal de Viçosa, o bacana dele é que eu não trabalho sozinha. Nos outros trabalhos todos até então era só eu. Só que lá no LV, como é um projeto de extensão, eu tenho oportunidade de trabalhar com bolsistas e com monitores voluntários também. Entendi. No último ciclo a gente teve a Rebeca, a Nailanita, o Theo, o Breno, né? Então, assim, é muito legal trabalhar também no coletivo porque a gente consegue ver o ponto de vista do outro no trabalho e também discutir depois de cada sessão, poder falar, sabe? Ter essa interlocução entre a gente sobre o andamento dos trabalhos, é muito legal. Então, a gente tem feito reuniões, a gente prepara a atividade e aí cada semana uma pessoa pensa uma atividade para ser feita, então, não é parte de mim. Os meninos também têm essa autonomia de propor algo e aí na hora eles que conduzem a atividade a gente fica mais no suporte, né? Então, tem esse reverimento que eu acho que é muito legal porque eu estou formando formadores, né? A graduação do bacharelado e também da licenciatura e quem está comigo é da licenciatura. Então, assim, eles ter essa oportunidade de exercerem um trabalho como professores na instituição é muito rico, né? E é rico para mim também que às vezes eles trazem coisas que eu nunca poderia trazer. Por exemplo, eles trazem coisas de movimento de cadeias musculares, GDE, sabe? No alongamento, no aquecimento que eles aprenderam lá na aula da Eva, né? A Ivanise que falou ontem que também é professora. Então, assim, a gente consegue ter essa troca que é muito legal. E o jeito para trabalhar com eles é um jeito bem específico, né? Assim, a gente não vai chegar nesse lugar de qualquer forma, né? Tem todo um cuidado a partir até mesmo da vestimenta. Ou seja, a gente vai de jaleco. A gente não vai de roupa justinha de vestido. A gente vai com o jaleco como se fosse uma equipe médica, né? Com o sapato fechado, né? Não pode ter nada que remeta a algum fetiche, alguma coisa, pra não se unirar. Porque a tensão ali é trabalhar em outro lugar, né? Trabalhar o corpo no registro da sensualidade, não é essa a ideia, né? É mais pensar o corpo como matéria pra criar. né? Então, é cada passo, sabe? É tudo muito, muito lento. Eu lembro um exercício que eu... Foi quando a minha ficha caiu que as coisas iam ser devagar e não ia ser nesse ritmo que a gente tem aqui fora, né? Então, lá... Tem um exercício do Lecoque que chama corpo neutro. E ele é muito simples. Você vira de costas, na hora que eu bato palma, você se desvira e caminha até na frente com o corpo neutro. O exercício é só esse. Eu fazia nos cursos de teatro, né? Onde eu dei aula, era tranquilo. Quando eu cheguei na instituição prisional, eles não conseguiam andar neutros. Porque eles tinham todo um trejeito, porque eu sou mal aqui dentro. eles têm que ter caracolos para se proteger. Então, um anda porque ele é o mausão. O outro que é o grandão, ele anda exibindo músculo, sabe? Então, tem todo já um arcabouço que quando você pede para andar neutro, ele já esqueceu o que ele é. Sabe? De tanta nada que ele tem que ir colocando ali dentro para sobreviver. Todo dia, toda hora. ali dentro tem facções, ali dentro tem leis paralelas, então, eles se armam corporalmente. E aí, quando você consegue uma sessão nada, duas sessões nada, na quinta aula trabalhando a mesma coisa que você vê o sujeito neutro, é tão maravilhoso. Assim, eu fico até emocionada de falar, porque é a pessoa que a sociedade falou para ela que ela é, é o que ela é na essência. Isso é muito bonito. E é difícil, né? É tão difícil chegar nesse lugar. A gente tem que arrancar tanta casca, né? Que a gente vai se colocando para conseguir finalmente enxergar o que a gente é. Eu acho que isso é o mais bacana desse trabalho, né? Essa ressignificação mesmo que o sujeito faz, às vezes, até ele próprio tanta, né? Já é difícil. Ele está produzindo uma coisa que é bela, né? Ele está oferecendo algo bom para a sociedade e a sociedade passa a vê-lo diferente e aí, nisso, ele também se vê diferente e aí, os próprios agentes do presídio começam a ver os presos de uma forma diferente, isso vai reverberando a família, enfim, né? Tudo começa de forma positiva. É. Olha que legal, a gente aqui fora vivendo uma realidade que a gente precisa, como você falou, às vezes, vestir uma casca, né? Que, às vezes, é tão difícil, às vezes, você até tirar essa casca e se olhar no espelho e ver quem você realmente é, como você realmente vive, despertar para relacionamentos abusivos, para todos os tipos de coisas que, às vezes, a gente não quer despertar, né? Aqui fora já é difícil isso, mas a gente não tem essa proximidade da vida nociva, né? Como eles lá, como você falou, que eles têm que estar nessa pompa. A partir do momento que eles tentam se descascar, como você mesmo falou, quarta, quinta, sexta sessão, aula, enfim, ainda por cima é rápido, se for pensar em cinco aulas de dança, por exemplo, um mês de aula de dança contemporânea para a pessoa se soltar, que ele precisa trazer o sentimento genuíno de dentro dele, é super difícil isso, mas eu acho que a confiança que você deve trazer para eles com toda a sua experiência, ajuda nessa função, né? de, como você falou, tirar a casca. A partir do momento que tira a casca, às vezes nem sempre é bom, às vezes a gente se olha no espelho e fala, nossa, que susto, me assustei, não gostei, coloca de novo, né? Ou às vezes sente, entende como você até ficou emocionada de ver como, como, é como se tirasse mesmo uma máscara, né? Como se tirasse um tapa-olhos e conseguisse poder se entender melhor. Isso é, são várias maneiras de fazer isso, né? Hoje a gente foi pensar psicologia, com a própria, a minha área da fisioterapia que tem a constelação sistêmica familiar, a microfisioterapia, tudo isso levando para a parte física e mental, né? Como a arte mesmo, a gente falando da arte em si, que é o teatro. Muito interessante. Eu acho assim, esse momento que eles estão com a gente nas aulas é como se fosse um intervalo de férias daquela realidade da cárcel, né? Então, ali é conforto. Ali, eles podem tirar essa máscara. Quando acaba a aula, quando a gente vai voltar, né? Não é que ele saia indefeso, não. Mas que ele possa ter um momento ali, né? Para respirar, para poder se ver, para poder chorar, sabe? Para poder falar das suas memórias, para poder criar cenas em cima do que aconteceu com ele, em cima do que ele planeja lá na frente, coisas que eles não vão falar com os colegas, porque é tudo muito duro, é uma realidade seca, né? Então, com a gente, eles têm essa abertura. Eles sabem que ali a gente vai respeitar, que a gente vai acolher, né? Que o que fica ali, o que acontece ali, fica ali, quando a gente trabalha com exposições, com alguma forma de levar esse trabalho para fora, é com consentimento deles, e sempre uma coisa que a gente vê que está pronta, que a gente não está expondo essas pessoas ao ridículo, né? A gente não tem essa coisa paternalista, ah, foi feito por presidiário, então pode ser ruim, porque todo mundo vai ficar com pena e vai achar legal. Não, o nosso trabalho tem extrema qualidade, como se fosse um trabalho feito fora do contexto, né? Eles podem, sim, produzir coisas esteticamente, de vanguarda, a gente não precisa passar a mão na cabeça, ah, está ruim, mas também, né, foi feito por presidiário, então está ótimo. Não, né? Não é assim que a gente muda. Eu até setarei... tem a visão crítica ali. Eu tenho esse livro que ele, eu editei ele com mais nove pesquisadoras, só sobre projetos de artes com minorias, então tem indígenas, moradores de rua, mulheres catadoras de lixo, uma série de minorias, e eu fiz sobre um projeto com jovens em cumprimento de medida sócio-educativa. A gente criou umas fotos performances, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Olha. Uau, que loucura! Olha a estética disso. Está vendo? Olha só, que legal. Tem simulha a casa, né, ressignificando esses objetos, a gente teve o cuidado de não mostrar o rosto, né, para a gente poder porque como esses são menores, a gente precisaria de uma autorização dos pais para poder mostrar. Aham. Então, assim, são trabalhos de arte contemporânea mesmo. Ótimo. Né, os resultados são fotos que poderiam poderiam vir de qualquer artista. Olha essas intervenções na natureza. Olha que legal, gente. Cris, fala para a gente o nome do livro. Ó, o nome do livro é Corpo em Contexto. Ele é da editora Scriptum, né, participam desse livro comigo, Alessandra Vanucci, Carolina Santos, Gustavo Cerqueira Guimarães, A Ju Saúde Barreto, que trabalha na saúde mental aqui em BH. A Maicira Leão, que é lá de Sergipe, trabalha com comunidades ciganas. A Marcele Mousada, que está em São Paulo agora, ela é de Minas, mas está em São Paulo, trabalha com dança na terceira idade. O Pedro Portela Macedo, que trabalha naquele projeto filme nas aldeias. Então, o artigo dele é sobre esse contexto indígena. Rodrigo Dourado, que trabalha de travesti no Recife. Opa, cortou. Agora vai. o Tales Bedeschi, que trabalha com intervenções de ocupação de casas vazias, né, então, com as ocupas que a gente tem tanto. Os primeiros que eu não falei de que é, a Alessandra Vanucci, ela trabalha com mulheres catadoras de lixo. A Carol Erika, ela, além de artista, ela é arquiteta, então, ela trabalha montando playgrounds efêmeros para meninos de rua. Então, ela pega uma caçamba, um andame de obra, ela enfeita tudo e ela instala num local onde tem crianças de rua. Então, ela espalha isso pela cidade, né? Entendi. Eu até fiquei querendo ver se a gente conseguia sortear um, não sei se tem jeito, para as pessoas que ficarem aqui, né? Depois aparece o nome de quem estava, a gente fazer alguma forma de sortear, e aí eu mandaria pelo correio. Você acha que é legal? Legal, Cris. Incrível, legal. Vamos fazer isso sim. Depois você tira uma foto para mim do livro, bem nítido, assim. Eu vou recapitar essas pessoas que estavam na live hoje. A gente faz um sorteio pelo aplicativo que a gente tem de sorteio do Insta. Ah, legal. Beleza. É importante para a gente visualizar esse livro chegar no máximo de lugares, isso é importante. Isso, isso, com certeza. A gente deixa aí também a foto já com o esquema para o pessoal estar visualizando, né? Me conta uma coisa, você disse que tinha deixado separado mais algumas, mais algumas, alguns livros, né? Algumas referências aí sobre o assunto. O que mais que você tem? Ah, então, eu tenho aqui, ó, o projeto que a gente faz agora é na APAC, né? De Viçosa. Acabou que eu nem falei muito da APAC. Depois eu passo o título desse livro, ele é do Duval Ângelo, A Face Humana da Prisão. E explica muito o contexto da APAC. A APAC, ela é um esquema de cumprimento de pena sui gêneris, ou seja, ela não faz parte do Estado para começar, ela é uma iniciativa privada, ela é financiada principalmente por igrejas, né? Por fraternidades, ela, todos que estão dentro da APAC são recuperados, ou seja, quando a gente chega, a gente toca a campainha, quem abre a porta é o recuperando, né? A pessoa que presta serviço de eletricista é um recuperando, quem faz a comida é um recuperando, seguranças, todo mundo lá está cumprindo pena. Eles têm a chave do lugar, se eles quisessem, eles poderiam ir embora, né? Mas eles não vão. Por quê? Porque lá é um lugar que oferece condições para eles aprenderem algo para saírem dali com uma profissão, né? Então, dentro dessa APAC de Viçosa funciona uma escola municipal, uma escola, escola mesmo com professores concursados, os professores são da rede municipal, então tem da pré-escola até o terceiro ano, né? O ensino médio. Tem a aula, a gente, inclusive, faz algumas participações na aula de artes, a professora de artes, ela é ex-aluna lá do curso de dança, então é tudo muito circular, né? A cidade é pequena. Que lindo! Que lindo! Legal! E assim, para entrar na APAC tem alguns requisitos, né? Tem que ter bom comportamento, tem que querer estudar. Opa, cortou de novo. Então, o detento ele pode escolher é se ele vai trabalhar a cada quatro dias trabalhar e ganha um de remissão de pena. Ganha também um pequeno salário. Então, muitos presos querem trabalhar. Infelizmente, não tem trabalho para todos. Deveria ter, segundo a lei, mas não tem. Mas eles têm essa vantagem. E a escola, você tem que trabalhar, ir para a aula sete dias para ganhar um dia de remissão e não tem um salário. Então, assim, quem escolhe estar na escola, você vê que realmente está pensando lá na frente. O que quer sair com uma formação, quer sair com um diploma, está usando o tempo dela dentro para se aprimorar de uma outra forma, não desvalorizando quem trabalha, quem escolhe trabalhar, mas, assim, é um outro perfil. E para entrar, aqui tem que escolher estar na escola e tem que, enfim, tem uma série de requisitos. Então, assim, é muito diferente a realidade da APAC, né? A gente tem esse privilégio de poder trabalhar lá dentro. E uma outra coisa que eu acho que facilita muito o nosso trabalho é que ele não é obrigatório. Ele é um trabalho que a pessoa escolhe estar lá. Ela vai perder o tempo livre dela, que ela poderia estar tomando sol, jogando pelada, enfim. Ela quer fazer aula de arte com a gente nesse período. E daí vai com vontade mesmo, né? Exato! Faz toda a diferença, né? Porque eu já trabalhei em projetos que eram compulsórios que a pessoa não está afim de estar ali. Então, ela fica fazendo corpo mole, você faz uma proposta e ela não compra. E nesse caso, não. A gente faz as coisas mais loucas com eles, sabe? E eles focam. Então, é muito legal. Tem esse desejo mesmo de fazer. Lá na APAC, a gente tem trabalhado muito com uma metodologia clássica de ensino de arte, que é a metodologia da abordagem triangular. Foi criada pela Ana Meia Barbosa. Essa metodologia, ela parte do princípio que para você ensinar arte, você tem que ter três vetores. Você tem que ter a ação da obra, ou seja, você ter contato com a obra, seja em vídeo, livro, ou se possível, ao vivo. Você tem que contextualizar essa obra, ou seja, qual foi o contexto, foi feito durante a ditadura, o que isso quer dizer, quem que era esse artista na época, né? E depois o fazer, que é a mão na massa, diante disso tudo que a gente viu, agora a gente vai recriar, fazer uma releitura desse artista que a gente estudou. Que legal! Então, o nosso esquema lá na APAC atualmente. E aí, cada semana, um dos meninos escolhe um artista, pesquisa para contextualizar e propõe como que a gente vai fazer a releitura. E assim, a gente faz as coisas mais loucas, sabe? a gente pega os artistas da performance mais polêmicos e leva para eles e a gente consegue fazer, né? Então, isso é muito legal. Isso lá na APAC você vai com os seus alunos da licenciatura. Isso. Entendi. Alunos da licenciatura. E no fim das contas, você aprende para caramba junto, ensinando, né? Não. Quanta ideia deve surgir. É incrível, porque, por exemplo, tem coisas que a gente tem que fazer lá, que fora de lá não faria sentido. Por exemplo, tem uma proposta que a gente fez que chama Cicatriz. A gente pegou uma obra de uma fotógrafa que chama Renó, Rosângela Renó, que ela foi em São Paulo num arquivo antigo dos primeiros fotografias de presos que tinha em São Paulo e ela pega todas as fotos onde aparece uma tatuagem e ela trata essas fotos e tal. Ela chegou a exibir essas fotos até na Bienal de São Paulo. São só fotos de tatuagens de presídio. Sabe aquelas tatuagens mal feitas que são feitas por eles improvisadamente, né? Mas tem um significado. Então, a gente recriou esse trabalho lá. E é muito interessante porque as explicações que surgem por trás de cada tatuagem deles, assim, é muito emocionante. Então, tem coisas ali do tipo, foi o dia que minha filha nasceu e eu não pude acompanhar, então eu peguei o que eu tinha na mão e fiz o nome dela. Ah, isso é muito legal. sabe? Então, as histórias mais lindas que, se eu chegasse pra fazer esse projeto, sei lá, com os meus alunos do curso de dança, as tatuagens são igual a minha aqui, ó. É bonita e tal, mas a história não é tão marcante quanto a deles. Então, é um aprendizado constante, sabe? É um outro universo que tem coisas pra dar muito diferentes do que quando a gente trabalha aqui fora. Entendi. Entendi. Eu consigo, como você falando, a gente consegue perceber que realmente tem que ter outra didática, tem que ter outra sensibilidade, é um outro acompanhamento, é outra forma de falar, não é a boa cultura deles aguçada, diferente, né? Mas olha, o que que tá acontecendo esses dias de quarentena, Cris? O que que você consegue enxergar aí pra frente? Se você vai conseguir retomar tudo isso? Como é que estão sendo se você tá tendo aula online com os teus alunos? Nesse contexto não prático, como é que tá a tua vida aí? Que você deve estar assim, se coçando pra querer sair e fazer as coisas. Ah, então, menina, nossa, na verdade, esse é o meu ano de licença pra pós-doutorado, a minha pesquisa seria justamente em algumas APACs aqui de Minas e num projeto de ressocialização de menores e eu não tô conseguindo fazer, né? Por motivos óbvios, a gente não consegue entrar, né? Aham. mas eu conheci uma iniciativa muito legal de um projeto que já acontece aqui em BH que eu tô chegando junto que é o seguinte, a gente não consegue entrar, mas a gente consegue mandar cartas. Então, eles estão procurando uma troca de correspondências. você manda uma carta contando de como tá a sua quarentena, né? E envia pro seu aluno que tá lá na instituição, envia já com selo dentro pra ele poder escrever sobre a quarentena dele e mandar de volta. Entendi. Então, é uma coisa lindíssima, assim, que resgata essa ideia de você se colocar a mão no papel, né? De ter toda essa coisa do cheiro, da carta, né? De como que eu vou dobrar, das letras, né? Eles têm aqueles pichos, né? A assinatura deles é toda estilizada, então, é uma forma deles poderem se expressar, né? É um jeito que a gente tá meio que burlando, assim, porque acesso à internet nos presídios não tem, né? A visita tá totalmente proibido, né? Nem as visitas de familiares. E eles estão vivendo um problema muito grande, assim, e que nem tá aparecendo na mídia, porque imagina, a gente já tem uma superlotação, né? É uma realidade no Brasil, as células, elas têm um número de pessoas bem maior do que a capacidade delas. Isso, pra proliferação do COVID, é muito difícil, né? Aumenta muito a proliferação. E o que que eles têm relatado nessas cartas é que eles não estão tendo atendimento médico, né? Então, assim, eu tô com dor no peito, tô com falta de ar, aqui na minha cela tem mais dois desse jeito, mas a gente não tá conseguindo, a gente chega da enfermaria, eles não podem fazer nada, a gente volta pra cá. E aí, nisso, tá tendo um remanejamento muito grande também dos detentos, né? O número de troca de presídios, né? De quem tá sendo transportado aumentou em 40% durante a pandemia. Então, eles estão se deslocando muito, isso também dificulta o acesso da família, né? A família, às vezes, nem sabe mais aonde ele foi parado, a carta e tal. Então, é muito difícil o contexto da quarentena pra eles, né? E é uma coisa que quase não vê na mídia, né? É, a gente não tem esse impacto, não é falado. É, fica escondido, né? Você vê que até a localização das instituições carcerárias na cidade, elas ficam às margens, dificilmente se tem presídio no centro, né? que é pra realmente dificultar, é muito complicado, assim. Olha só, Cris, deixa eu te cortar um pouco, isso, tô tão feliz, tô muito contente. Vamos finalizar com uma coisa que acabou que eu esqueci de falar. Então, como o meu pós-doc eu não tô conseguindo ir pros lugares, eu tô fazendo uma pesquisa mais teórica. E nisso, eu fiz um levantamento, um mapeamento, e tem muita coisa que acontecendo de projetos maravilhosos nas instituições carcerárias de todos os estados do Brasil. Assim, tem muita coisa legal mesmo, desde Acre, Amapá, que eu fiz contato, sabe? Até Santa Catarina, Curitiba, tem muitos projetos maravilhosos acontecendo. E está sendo organizado, que vai sair como artigo aí do meu pós-doc. Então, é uma coisa legal, né? Que a gente imagina, tem pouca coisa, porque é tão difícil, porque ainda não é visto como algo essencial, mas existe sim, existe uma resistência, existem profissionais que estão dentro das instituições trabalhando. E não é pouco não, é muita gente. existe artistas com coração igual o seu, com atitude, com a inquietude igual a sua, fiquei muito feliz pela live de hoje, esse Brasil realmente é muito grande, a gente não sabe a realidade, a notícia, não teria nem como saber, porque senão seriam muitas informações, né? Para a gente, se não, eu tenho que viver de ver a informação como o Brasil é grande. E ter uma artista como você aí, que inclusive poder estar como pesquisa do teu doutorado, que daí é uma coisa que a gente faz em função daquilo que a gente faz porque realmente gosta, né? Porque pesquisa é uma coisa super complicada, né? No Brasil, eu e a Bárbara ficamos patinando um pouquinho, a gente sabe que é difícil, mas não deixa de ser a importância, né? Não deixa de ser importante também. E agradecer esse coração, essa inquietude, essa vontade de querer fazer isso por eles e ter vontade de aprender mais, como você mesmo comentou, de estar com os teus alunos. Cris, estou bem emocionada, muito bonito o teu trabalho. É claro que a gente não desmerece nenhum outro, mas a gente sabe que a parte social em relação a esse tipo de intervenção artística é importantíssima. Ah, eu também fico muito grata pelo espaço aqui para poder falar desse tema, né? A gente tem pouco acesso às mídias, né? como tudo no presídio, é um pouco difícil de chegar. Então, esse espaço aqui foi muito importante para a gente. Obrigada, bastidores, obrigada a você, a Bárbara. E é isso, a gente está mandando energia e mandando criatividade para todo mundo e essas pessoas em especial, né? A ideia é justamente acessar quem mais está alijado mesmo do contato, né? Com a cultura. Então, é muito gratificante. É difícil em dia que a gente sai bem mal, mas por outro lado é muito gratificante, né? A gente poder trabalhar não só por nós, né? Mas pelo coletivo, né? É a sociedade inteira que vai ter esse efeito, né? Então, é um trabalho bem legal. e sobre as pesquisas, né? Um material que eu fiquei de passar para você, olha, tem muita coisa, tem a minha dissertação, tem artigos que eu, esses bolsistas, a gente tem publicado, tem livros que não são meus, que são de outros autores, né? Então, tudo isso eu posso compartilhar para vocês e tudo está online. Show! Aí, eu te mando os links e quando você for postar o vídeo, você coloca na legenda. Com certeza, coloca sim, inclusive, como você falou, se está tudo na internet, está tudo online e livre, né? E free para as pessoas estarem acessando, a gente coloca lá na biblioteca da plataforma de ensino à distância do bastidores também. A gente tem vários artigos lá e, com certeza, relacionado a qualquer vetor artístico para a gente, vai com certeza ser muito bem-vindo lá na plataforma. Ah, vai ser ótimo, é tudo produção acadêmica mesmo, então o acesso é livre e vai ser muito bacana poder estar lá na biblioteca. Que legal, Cris. Então, depois a gente vai publicar também. Tá bom, eu já vi aqui, antes, a hora que acabou a live anterior, tiveram 73 pessoas assistindo, não simultaneamente, então elas já vão estar com a gente aí para a gente fazer o sorteio, depois manda uma fotinha para mim lá no Whats com a capa bem nítida e a gente coloca lá no Insta do Bastidores para a gente fazer o sorteio. Legal, te manda agora. Obrigada, obrigada, Cris, obrigada pela dedicação, parabéns de novo por esse coração, de coração mesmo, eu sou assim, eu gosto de falar, a gente consegue enxergar o coração grande como o seu, assim, para poder estar fazendo esse trabalho incrível que você faz, você fez e está fazendo. Obrigada mesmo por ter aceitado estar conosco e que seja muito próspero aí os teus estudos e que você plante várias sementinhas dentro de quem está fora e de quem está lá dentro, tá bom? Ah, eu que agradeço, obrigada, obrigada mesmo. Um beijo grande, bom feriado para você, obrigada a todo mundo que estava participando. Obrigada a galera aí que participou. Um beijo grande, Cris. Até, obrigada, tchau, tchau.